Como melhorar a qualidade do áudio aqui no Spotify pra você ouvir músicas na qualidade máxima. Então vem comigo até o final. Pra quem não sabia, tem como ativar aqui no Spotify uma qualidade máxima pra você ouvir suas músicas. Pra fazer isso é bem simples. Lembrando que você usando essa qualidade máxima, se você estiver usando a sua rede móvel, pode ser que gaste mais. Na verdade vai gastar mais. Então eu recomendo pra você ouvir isso sempre quando você estiver no Wi-Fi, ok? Pra fazer isso, venha nas configurações aqui do seu Spotify e aqui embaixo você vai selecionar qualidade do áudio. Aqui na qualidade do áudio você vai selecionar primeiro aqui streaming por Wi-Fi e aqui você vai colocar altíssima. Tem alta, normal e baixa. Então se você colocar altíssima, altíssima, os seus áudios, suas músicas aqui estarão na melhor qualidade. E aqui no streaming por dados móveis, recomendo você deixar na baixa. Pra que quando você estiver ouvindo no seu carro, no fone de ouvido na rua, por meio da sua internet móvel, não gaste todos os seus dados. E assim, automaticamente, quando você conectar no Wi-Fi, vai estar na qualidade máxima as suas músicas aqui no aplicativo. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid. Dá o seu like, se inscreve e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.